A comunidade católica de Confresa realizou neste domingo o grande festejo de louvor em homenagem a Santa Rita de Cássia, realizado no pavilhão da igreja. O dia foi de churrasco gaúcho, campeonato de futebol society, leilões e o bingo de uma moto zero quilômetro. Foram três dias de trido, começou quinta, sexta, sábado e domingo e hoje encerrou com a Santa Missa. Mas vale a pena, é uma festa muito bonita, vocês estão vendo, tem muita gente. É muito gratificante para a gente que está aí nessa organização, que está trabalhando. Legenda Adriana Zanotto